Aô! Fala, violerada! Tudo certo com vocês? Na videoaula de hoje vou ensiná-los a tocar essa belíssima introdução da música Comitiva Esperança de composição do Paulo Simões e do Almir Sater. Esse ano de 2023 esta melodia está fazendo 40 anos de composição. Sem mais delongas, chora viol! Sejam bem-vindos, bom demais tê-los aqui no canal Viola e Voelheiro. Aqui quem fala é o Milar, criador do canal. A minha Viola Moçada está afinada em Cebolão Mi Maior. Se a sua Viola está afinada em Cebolão e Ré, não tem nenhum problema não. Pode seguir normal aí que as posições são as mesmas. Para tocarmos essa música Comitiva Esperança, temos que conhecer o ritmo de Cururu. Como é que está o ritmo de Cururu de vocês? Para quem ainda tem dúvida, acompanhe nossa explicação aqui no quadro negro aqui embaixo. O ritmo de Cururu é composto de cinco movimentos. O primeiro movimento, um movimento de descida, seta para baixo. Segundo movimento, um movimento de abafamento das cordas. Esse movimento onde eu abafo todas as cordas da Viola. Terceiro movimento, um movimento de subida, seta para cima. Quarto movimento, um movimento de descida, seta para baixo. E o quinto e último movimento, um movimento também de abafamento das cordas. Finalizando o quinto movimento, nós voltamos para o primeiro movimento e assim fechamos o ciclo. Vou começar tocando o ritmo aqui, velherada, numa velocidade lenta e vou aumentando a velocidade. Vai ficar assim. Vou aumentando a velocidade. Vou adicionar agora o acorde de C com 7. E Partindo agora para a introdução da música, moçada. Vou fazer a introdução completa e depois eu toco ela mais lenta com a tablatura na tela. Simbô! Conforme costume, moçada, vou disponibilizar a tablatura aqui embaixo. Vocês acompanhem e toquem comigo. Vamos começar aqui na casa 8, terceiro par. Eu vou dividir esse solo de introdução em três partes. A primeira parte tocando mais lenta seria essa daqui. Essa moçada é a primeira parte. Vocês batalhem em cima dessa primeira parte somente. Quando vocês visualizarem que está legal, nós partimos para a segunda parte. Essa primeira parte novamente em uma velocidade normal. Feito, moçada. Agora a segunda parte do solo é essa parte aqui. Segunda parte até esse ponto. Tocando a segunda parte em velocidade normal. E agora a moçada, terceira parte é esse pedaço. Essa terceira parte em velocidade normal. Agora a junção moçada de todo o solo em uma velocidade mais lenta. Tocando a segunda parte. Antes de tocar novamente a introdução e cantarmos a primeira estrofe da música Quero pedir aquele apoio de vocês com uma curtida aqui embaixo do vídeo Que me ajuda a divulgar esse vídeo a mais pessoas E fazer o convite para quem ainda não é inscrito no canal A se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho das notificações para receber todas as minhas videoaulas Simbora pro musicão então moçada A nossa estrada é boiadeira Não interessa o que vai dar Onde a lume de mais friaça chega Correça a festa através do rio Onde a lume de Nicolândia vai agonizar Vai descendo o piquetim do São Lourenço e o Paraguai Chique demais moçada Espero tê-los ajudado no aprendizado de mais um musicão Para vocês adicionarem ao repertório Se ficou alguma dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários E também se tiver uma sugestão de uma videoaula Ou de uma música que você queira aprender Deixa também aqui embaixo nos comentários E vamos juntos moçada Aprender e desenvolver no braço da viola Um grande abraço E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo